Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa de hoje. No programa de hoje nós vamos fazer essa bolsa, é uma bolsa de plástico, toda transparente com uma estampa. E aí eu coloquei essa alça rosinha nela, olha que graça. E ainda coloquei esses pompões num chaveiro super legal pra combinar com o modelo bem verão. Ok? Vamos produzir essa peça, estamos em parceria com a Riviera. E vamos produzir que tem muita coisa legal nesse vídeo. Bora lá! Começando mais um vídeo pela produção dessa parte do painel frontal da peça. Eu tô usando aqui o plástico cristal e a estampa chama-se Piu da Pou. Não sei se é assim que fala, mas é o nome da estampa. Ok? Ele é transparente, estão vendo? E com a pintura preta. E tô usando o tricoline rosa, porém essa bolsa vai ficar bem colorida. Usando os outros recursos que a gente vai usar nela. O que eu fiz? Com o molde que você vai baixar aqui na descrição do vídeo. Eu fiz no meio um cortezinho pra começar colocando a alça que eu já montei. Essa alça eu já mostrei pra vocês como que a gente faz ela em outros vídeos. Então, é só você clicar no link aqui em cima, no card, para poder ver como é que monta essa alça aqui, que ela é uma alça bem forte. E aí, do meio que eu fiz aqui o corte, eu vou marcar 7 centímetros pra começar a colocar essa minha alça. Por que que eu vou colocar a alça 7 centímetros? Além de ser 7 centímetros, eu vou colocar ela 5 centímetros abaixo da borda do tecido, do plástico, desculpa. Então, 7 centímetros e 5 centímetros aqui, exatamente aonde vai ficar a marcação dessa peça. E só pra poder constar pra vocês, a gente vai colocar, como não tem um acabamento aqui no final, eu vou colocar um tecido sobre essa alça pra estruturar a bolsa. E aí, vamos lá montar, começando pela alça, essa montagem, pra me facilitar, ok? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é fazer um retângulo pra segurar bem essa alça. Feito isso, eu vou partir pra segunda parte, que é colocar o outro lado da alça. Eu vou tá medindo aqui pelo meio, 7 centímetros. E na marca dos 7 centímetros, eu vou tá colocando a minha alça. A 5 centímetros da borda do plástico, eu tenho aqui a colocação dele. 7 centímetros do meio, eu começo a colocar a minha alça. E 5 centímetros para baixo da borda. E aí, vamos fazer o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer, repetindo. Esse mesmo processo, você vai repetir exatamente igual na outra parte do painel dessa bolsa, ok? Eu vou cortando as linhas pra fazer o melhor acabamento. Pra desamassar esse material, eu vou deixar um link do nosso blog com um videozinho de como eu faço pra desamassar esse material. E aí, é só você acessar como desamassa o plástico com o ferro de passar, ok? Aí, eu venho colocar aqui, deixando uma borda. Eu peguei um pedaço de tecido e dobrei pra dentro com ferro. Passei o ferro pra dentro. E tem 6 centímetros de largura, ok? 6 centímetros de largura. Isso tudo eu tô deixando lá no molde pra vocês poderem pegar. Eu vou deixar uma borda, pra depois eu cortar e ele não ficar torto. E eu vou passar uma costura aqui em cima dele. Isso faz com que a peça fique mais estruturada, ok? Então, vamos lá! Mais uma vez, eu vou passar aqui, ó. Com essa parte aqui já colocada, eu vou aparar essas laterais e vou dar seguimento fazendo as próximas fases. Lembrando que eu já fiz esta parte aqui no outro lado, exatamente como eu fiz aqui o outro lado do painel, ok? Vamos lá! Eu já tenho aqui as duas partes já pra montar. E tenho as partes de baixo e das laterais dessa peça. Para as laterais, eu tenho duas partes iguais, menores, ok? E uma parte maior para o fundo, ok? Eu vou unir essas partes e colocar um viés nele. Lembrando que a parte pintada desse material, ela vai ficar para dentro. E aí eu vou passar uma costura e colocar um viés pra sustentar um viés rosa pra ficar bem bacana. Então, vamos lá! Agora é hora de colocar o viés rosa. Eu vou abrir aqui na lateral. E vou aplicar esse viés aqui. Vou fazer isso nos dois lados. Vou virar. E vou aplicar do outro lado. Você pode também estar aplicando direto. Eu vou estar fazendo isso? Ah, eu posso fazer de preto? Pode. Pode fazer da cor que você quiser. Você pode estar dobrando ele ao meio, ó. Como é um pedacinho bem pequenininho, não vejo nenhum problema. Com essas partes já prontas, eu vou começar a montar elas nesse espaço aqui, que seria a montagem do painel com o fundo. Vamos lá! Já montado, agora chegou a hora de fazer essa parte aqui ser costurada. E depois colocar o viés nela. Com essa parte já colocada, a gente vai passar o viés dobradinho em toda a volta. Lembrando que aqui a gente vai aparar essa rebarba, que ele não vai ter nada que segure ele. E aí, eu vou dobrar o viés e vou colocar ele em toda a extensão. Feita essa parte, agora a gente vai vir para a parte de cá. E aí, vamos colocar o outro lado da peça que a gente já fez. É só colocar os clipses. Ok? Começo sempre por baixo. Já montado, a gente vai passar uma costura. Bora lá! Agora a gente vai colocar o viés em toda a volta. Lembrando que tem que dobrar a pontinha e repetir o mesmo processo que a gente já fez na tela anterior. Na colocação desse viés aqui. Ok? A gente vai repetir e volto já. Feito isso, já estou com tudo colocado. Agora chegou a hora de passar ao aviso. Vamos lá! Com a bolsa já pronta, ok? Eu vou terminar montando a parte do chaveiro que a gente fez. Eu fiz um chaveiro colorido, cheio de pompons. Coloquei um mosquetão bem grandão. Amarrei o chaveiro. E vou colocar ele bem aqui na alça de sustentação. Ok? Para isso, com a ajuda de um viés, ok? Dobra e dobra. Ok? Dou mais uma dobrinha. E vou colocar aqui na alça essa abinha para o chaveiro. E agora chegou a vez de colocar o chaveirinho de pompons bem aqui. Está feito, está colocado. Agora é só encher a bolsa e sair para passear. Vou ensinar a vocês no próximo passo como fazer os pompons tão bonitinhos quanto esses. Vamos lá! Para fazer os pompons, eu preciso dessa ferramenta. Se você não tiver, você pode fazer uma manual. Eu tenho ela com quatro pedaços. E aí eu vou juntar aonde tem umas bolinhas com a parte reta. E vou começar a montar. É só girar e encher bastante ele. E quando ele estiver bem cheio, você vai unir as duas partes e fazer o seu chaveiro. Vamos lá! É só girar e encher as duas partes e fazer o seu chaveiro. Bem, aqui terminei. Aparei bem. Estão vendo? Ele ficou bem fofinho, ó. E aí eu montei os fios todos aqui dentro, amarrando um no outro. Ok? Eu fiz um ninho e ele no final ele vai ficar todo assim. Você vai pegar esse fio e fazer ele bem grande. É o fio que segura e fecha o material. E aí você vai amarrando ele todinho para ficar, tá? Amarra sempre um no outro. Para que ele fique todo bem amarrado e não solte tudo na hora de usar a peça. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal. De ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente posta. Não esqueça de compartilhar. E até a próxima. Um beijo.